E hoje a gente recebe para falar mais sobre esse assunto, o médico otorrino Paulo Henrique Dias Matos. Bom dia para o senhor. O senhor escolheu aquela profissão que quase ninguém fala o nome técnico, né? Fala aí, doutor. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Otorrino laringologista. Muitos anos falando isso, né? Já começa a dificuldade de achar especialista já pelo nome, né? Mas aí com a abreviação otorrino já facilitou bastante. Falando em melhorar, doutor, por favor, todo mundo querendo melhorar nessa época do ano. Quais as doenças que levam os pacientes lá até o senhor? Ah, doutor, e tudo agora é Covid, com medo, né? Nesse período agora da baixa humildade do ar, a recomendação do Ministério da Saúde, que seria acima de 60% adequado, e aqui em Goiás, região centro-oeste, a gente chega a 20%, às vezes até abaixo disso. Hoje está a 30%, por exemplo. Exatamente. Então, isso facilita muito realmente as doenças respiratórias. E que são os quadros gripais, os resfriados, que podem evoluir com a sinusites, pneumonia, azotites. E é igual você falou, hoje, todas essas doenças, antes de ter esse nome, elas se chamam Covid. A pessoa chega apavorada, né? Ela chega pensando nesse quadro gripal, mas sempre com a preocupação de poder ser um Covid. O fato do diagnóstico do Covid faz com que ela procure mais hoje o hospital, o consultório, por conta do Covid. Mas aí a gente, infelizmente, descarta e passa para o tratamento realmente das viroses normais, que temos todos os anos, né? Nessa época do ano. Deixa eu abrir o nosso WhatsApp aqui, para as pessoas mandarem as dúvidas para a gente, 982-22-0016. Olha, já tem pergunta, viu, doutor? O senhor hoje vai trabalhar bastante aqui com a gente. Vamos. Bom dia, eu me chamo Ana Júlia, sou do Triunfo Goianira e tenho 12 anos. A minha pergunta é, como diferenciar os sintomas das doenças respiratórias dos sintomas da Covid? Esse tempo tão seco, até as crianças estão interessadas em saber. Então, na verdade, o Covid é causado por um vírus. Então, essa fase inicial, realmente os sintomas se confundem muito. Então, você vai ter as pessoas que vão começar com congestão nasal, quadro de tosse, febre baixa, irritação na garganta. Então, esses sintomas, que são das viroses normais, também são da Covid. Então, nessa fase inicial, se o paciente chegar no consultório, nós temos realmente que fazer o exame de Covid, tem que investigar. Na evolução da doença, é que vai diferenciar que a gripe normal, geralmente, até uma semana, ela já tem uma remissão. E o Covid, a gente tem que continuar acompanhando, porque nesse período, do quinto ao décimo dia de início, é que você vai ter uma gravidade dos sintomas. Então, essa vai ser a diferença. Mas, numa fase inicial, os sintomas realmente se confundem muito, porque os dois são causados por vírus respiratórios. E muito parecidos, né? Por exemplo, a pessoa que tem Covid sofre com aquele cansaço fora do normal, né? E, às vezes, dependendo da gripe, fica aquela morredeira na pessoa. O quadro, quando você tem um resfriado, que é um quadro um pouco mais leve, você sente mais tranquilo. Mas, o quadro gripal em si, pela influência, que é o principal vírus que causa, aí que os sintomas se confundem mais ainda. Porque a gripe em si, ela dá esse quadro, essa febre maior, essa fadiga maior, que aí se confunde mais ainda com o quadro da Covid. E a febre é o motivo da pessoa assustar, né? Estou com febre, estou com Covid. Aí, corre lá para o doutor Paulo. A Maria mandou mensagem. Bom dia. Às vezes, eu tenho a sensação do meu ouvido cheio de água. Tem a ver com friagem? Gostaria de saber também o que usar para aliviar o nariz entupido. Friagem é aquela coisa que a vó da gente fala. Não anda de pé no chão, que você vai pegar a friagem. A gente faz o nariz, as narizes são o centro da face. Então, ela tem cavidade para tudo quanto é lugar. Ela tem uma ligação com os olhos, ela tem uma ligação com o ouvido, ela tem uma ligação com a garganta. Então, quando você tem essa congestão nasal, é normal que você também comece a ter essa sensação de ouvido tampado, porque a tuba auditiva, que faz essa ligação do ouvido às vezes aéreas, ela também começa a ter uma obstrução. E com isso, você vai ter uma dificuldade nessa ventilação. E aí, você tem uma sensação de tampado. E essa secreção nasal, através dessa tuba auditiva, você pode jogar também secreção do nariz para o ouvido. Por isso que às vezes a pessoa tem essa sensação de líquido no ouvido, que pode acontecer mesmo, e depois acaba evoluindo com uma otite, se não for tratada. Isso, muito ruim. E com relação à parte nasal, o que a gente precisa fazer inicialmente, como se faz em todas as prevenções de mucosa, é lavar, lavar e lavar com soro o máximo possível que você puder. Não tem medo de lavar o nariz, não, gente. Tem que lavar. Tem que tacar o remédio que o doutor passar aí. E tem várias técnicas. É levantar a mão para cima e vai. Olha, doutor, tem mais perguntas. Bom dia. Eu estou com tosse tem mais de um mês. Regurgitação, sensação de estufamento, cabeça pesada, diminuição do paladar e olfato. Atingindo também a minha respiração. Gostaria de saber se devo procurar um motorino ou um garço. Embolou tudo, hein? É, esse... O dia começa assim, o fato de você já ter mais de um mês desses sintomas, descarta muitas vezes esses processos agudos, que a gente estava até falando de gripes resfriados. Então você já procura outros processos, assim, os processos rinocinusais, que às vezes pode fazer um gotejamento, mas você também tem a preocupação muito de refluxo, né? De esofagia, de refluxo. Eu trabalho num local que é referência de gastro também, então a gente tem muitos pacientes em comum, e quando o sintoma mais frequente é a tosse, e acaba que eles procuram um outro profissional, e a gente sempre encaminha para o outro, dependendo se não for da minha área, da área de rinocinusídeo, peço uma avaliação do gastro, e vice-versa, porque eles estão muito interligados nesse quadro, principalmente de tosse crônica. Mas nós temos realmente sintomas respiratórios, principalmente as rinocinusídeas, que podem causar essa tosse. Ó, doutor, eu só tenho um pulmão, pois tive tuberculose. Quais os cuidados que eu devo ter, porque estou sempre com o nariz entupido? Essa pessoa aqui, então, com essa pandemia que a gente está vivendo, essa aqui está em estado de alerta o tempo inteiro, né, doutor? Essa aí é aquela que tem que estar, assim, dentro de uma bolha, realmente escondida, guardadinha, porque tem mais um, dentre vários problemas que nós temos de complicação, ela tem um a mais que já faz de ter um pulmão e já tem o problema da tuberculose. E a questão, o nariz entupido continuamente tem que ser investigado a causa. Se você tem um processo de uma rinite alérgica, você tem que tratar, você pode estar inicialmente com otorrino, pode também fazer avaliação com alergia e imunologia. E também tem doenças locais que causam esse processo de obstrutivo contínuo, que nem sempre é um quadro viral ou infeccioso. Você tem os desgios de septo, tem o pólipo nasal, em alguns casos, uma tumoração nasal que leva. Isso aí, quando é criança, você tem os problemas de adenoide também, que é muito comum. Então, quando você tem esse nariz totalmente entupido, tem que ser investigado alguma dessas causas e ser tratado. Porque realmente uma obstrução nasal favorece muito as doenças respiratórias. E como ela já tem esse problema, tem realmente que tentar. Tem que cuidar. Agora, o senhor vai deixar para a gente dicas de como amenizar esse tempo seco, como que a gente ameniza esses sintomas, né? Esse desconforto que todas as pessoas sentem nessa época do ano, umidade do ar mais baixo. O que a gente faz? Mas inalação, por exemplo, pode? Então, nós temos que pensar sempre o seguinte. O tempo seco, ele vai favorecer a desidratação. A desidratação do organismo e a desidratação das mucosas. Então, o que nós temos que fazer? Dar líquido para essas regiões. Então, e umidificar o nosso ar, o ambiente que está muito seco. Então, você pode lavar muitas narinas com soro, igual eu falei. Lavar os olhos também com soro, você tem que hidratar. Isso são as mucosas que nós temos contato. As internas, a gente consegue essa hidratação tomando bastante líquido. Então, essa hidratação é muito importante. No ambiente interno, você pelo menos 250 ml de água a cada hora, quando você está mais exposto. E os cuidados locais. Você pode usar os umidificadores que a gente compra, apesar que a energia está nas alturas. A tendência é legal lá de casa. E muitas vezes, ainda tem gente que não dá para piorar, ainda usa o ar condicionado, que está podendo gastar, ainda usa o ar condicionado ainda, que piora mais ainda a somidade. E aí, você pode fazer aqueles cuidados que você tem. A questão da água num recipiente, num balde. O ideal é que você coloca inicialmente a água fervendo, tem que tomar cuidado com criança, mas a água fervendo ajuda. Você coloca a toalha aberta, também ajuda. Quando estiver tomando banho, principalmente se a água um pouco mais quente, deixa a porta aberta, porque também ajuda a umidificar o ambiente. Tem muitas dicas, hein, doutor? Tem muitas dicas. Doutor, tem muitas dicas que valem muito para a gente. Ainda tem mais uma pergunta aqui antes do senhor ir embora. Deixa eu ver quem mandou para a gente aqui. Bom dia, eu me chamo Jennifer. Eu tenho uma filha de 5 anos. Ela tem uma carne esponjosa do nariz. Quais os cuidados para esse tempo seco? Essa menininha tem dificuldade de respirar e dar fala também, né? Primeira coisa, você avaliar avaliar, às vezes, o que se chama dessa carne esponjosa, que é o tecido adenoideano, que é muito comum em criança, tem que realmente avaliar se não é um caso cirúrgico. Porque você tem esses tecidos e pioram muito, na criança principalmente, os sintomas são muito maiores dentro dessa faixa de 3, 7, 8 anos, onde você tem uma hipertrofia desses tecidos. se for muito sintomático, tanto do ponto de vista respiratório, quanto de complicações infecciosas, você tem que retirar. Você tem que tirar as adenoides por causa das consequências que pode ter. Então, não há muito o que fazer. E quando ela tem consequências de processos infecciosos, aí você tem que tratar essas, as consequências, mas você nunca pode descuidar da causa. Se for uma coisa cirúrgica, não adianta estar obstruído, não adianta você ficar dando remédio, não adianta você ficar só lavando, porque ela vai ter uma coisa que está obstruindo o nariz, vai respirar mais pela boca, então ela vai vai ventilar menos a parte nasal e vai inflamar mais a mucosa, então você vai favorecer as doenças. Queria ficar aqui o dia inteiro conversando com o senhor, tirando as dúvidas do pessoal de casa e as minhas também. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, vindo aqui falar com a gente no Pergunte ao Especialista. Nós recebemos aqui o médico otorrino, o doutor Paulo Henrique Dias Matos. Muito obrigada, viu doutor? Por nada, eu que agradeço. Sempre à disposição quando for necessário. Prazer estar aqui com vocês e com seus telespectadores. Até a próxima, doutor. Até. Tchau.